Boa tarde a todos, saudar a rede municipal, professores, diretores, sindicatos, as entidades representativas, as entidades comunitárias da Bona, os nossos vereadores, em nome do vereador, líder do governo, Ricardo Xavier, quero estender a salvação a todos nós, os vereadores. Saudar o Mônio Brandão, ex-secretário de Educação, que participa também da transmissão de cargos, coavado de todos nós, José Paulo Pinheiro, secretário de governo, Júnior, que está assumindo quinta-feira a Secretaria de Promoção Social, sucedendo a primeira-dama, minha esposa André, que fez um grande trabalho à frente da pasta, a vereadora Vilmaci, que acabou de falar, a nossa diretora do núcleo regional do NTE, Larissa Saudar, em nome do município, que você transmita o abraço ao governador, à secretária Adélia, a Venceslau Júnior, presidente do BC do B, aqui eu quero estender a militância do partido, estou vendo aqui Paulinho, Jairo, estou vendo aqui vários, Vicente Sonhão, está aqui Sena, está aqui Léo, é Tinge, estou vendo aqui homens e mulheres que trabalham diariamente em prol da cidade, mas faz a militância política, agradeço a confiança no nosso governo, Venceslau, e dizer da alegria hoje em poder estar aqui ao lado desta mulher negra, professora, filha da terra, uma figura humana extraordinária, tive um prazer de conhecer essa semana, na conversa que o PC do B, trouxe a indicação do nome, professora Adriana Tomiso, então eu agradeço a confiança e tenho certeza que os desafios são muito grandes, na educação, não só na sede, como também na pequena zona rural, professora Andral, onde a gente tem Tabuna, então para a gente, com motivo de orgulho, contar com o seu quadro da rede, e fiz, inclusive, esse pedido ao PC do B, que pudesse ter o nome da rede municipal, para valorizar os professores, valorizar toda a estrutura da rede municipal, conhece a estrutura do Estado também, veio da nossa universidade, da UES, os desafios são gigantes, eu sei que não é fácil para todos nós conviver nessa realidade que estamos convivendo hoje no Brasil, mas a mudança está acontecendo, porque o presidente Lula tem plantado políticas sociais em todo o território nacional e aqui, nós vamos receber essas ações do governo federal, seja na área social, na área da educação. Agora há pouco, há duas horas atrás, eu cheguei aqui, falei com o ministro da Casa Civil, em Costa, quero aproveitar a oportunidade e convidar todos vocês, quebrando um pouquinho o protocolo aqui, de posse, no dia 17, hoje a 8, vai estar aqui o ministro, o Icosta, vai estar o ministro da Integração, hoje, no Desenvolvimento Regional, Valdez Bóes, o Secretário Nacional de Defesa Civil, os nossos deputados federais, deputados estaduais, que vão estar dando ordem de serviço, as empresas já estão, já todas mobilizadas, vamos empregar ali 400 homens trabalhando nas obras de habitação, nas obras de habitação das pessoas que perderam suas casas no período da enchente. Aliás, vocês vão ver aqui a fala dos ministros, as falas da autoridade do governo federal, foi o único município no Brasil a conseguir 700 casas para atender a região da Bananeira, Rua de Palha, Nova Itabona, Vila da Paz, isso sim, é credibilidade, é confiança, é isso que nós temos feito ao longo desse período de dois anos e três meses de nossa administração. Nós pegamos o município com muitas dificuldades, muita dificuldade, mas nós conseguimos tirar o município do Serasa, falar a linguagem mais popular, do cadim do governo federal. Para vocês terem uma ideia, só de débito com o INSS, 480 milhões de reais, nós conseguimos reduzir a dívida para 136 milhões e a prefeitura pegou a certidão. A mesma situação com o FGTS, a mudança do regime seletista para a estatutária, gerou a dívida de 110 milhões de reais, nós conseguimos parcelar essa dívida que nós estamos recebendo da Caixa Econômica, a certidão para poder contratar com os bancos, com o governo federal, com os investimentos em vários setores, principalmente na área da educação. Então foram muitos desafios e isso para a gente foi fundamental, porque para vocês terem uma ideia, só os valores que constam do FGTS para os servidores da administração, vários servidores têm 25 anos, 30 anos, 35 anos, com muita sacada, o FGTS. Nós vamos trabalhar agora para individualizar o valor do FGTS dos trabalhadores, da educação e outros servidores do nosso governo. Quero aproveitar e dizer, com todas essas dificuldades, nós teremos muitas novidades. E vamos ter novidades porque professores de Itabona, com fé em Deus, e no ano que vem, mas eu vou contar na hora certa que vocês vão ver o governo que conseguiu realizar. Então não é fácil a gente pegar uma cidade como a nossa, com tantos desafios. Nós temos hoje o maior desafio de todos, que é resolver a falta de água em Itabona. Porque nós temos hoje uma empresa que não tem nenhuma capacidade de investimento. foi cedida pelo Estado nos anos 80, também de 89 a 90, e de lá para cá não houve nenhum investimento dentro da rede municipal. Roberto conhece tantos outros funcionários, está aqui Zé Silva, funcionário da Imasa, sabe o que eu estou dizendo. De lá para cá não houve um único investimento nesta empresa, na rede. Itabona chove, a região chove, não é falta de água no entorno, é falta de investimento na tubulação, na estrutura da rede, que a conta chegou agora. Mas chegou no nosso governo, porque conseguimos ter uma equipe de funcionários, uma equipe da Prefeitura e com apoio nosso, capacidade para entregar até o final do ano uma nova rede, um sistema de abastecimento de água para a nossa cidade. Esse é um dos grandes desafios. Leveu o governador, pediu apoio ao Estado, o governador se comprometeu nesta obra. Eu sei que tem muitas obras para ser anunciadas, como o Estádio, através da Secretaria do Davidson Magalhães, obras de infraestrutura, que nós vamos realizar. Nós estamos com empréstimo no Banco do Brasil, a Câmara Municipal já avaliou, está avaliando, tecnicamente já avaliou, já foi para a comissão, a partir de amanhã começa a ter a votação desse empréstimo. Por quê? Porque Itabona, depois de 30 anos, tem capacidade com o governo federal, com o Tesouro Nacional. Então isso facilita muito a gente poder fazer os investimentos necessários nesta área fundamental, que é a infraestrutura da cidade, que é os investimentos que nós vamos fazer. Nós estamos trabalhando, finalizando os projetos para poder visitar e entrar com obra de pavimentação, drenagem, esgotamento, em mais de 22 parques na cidade. É aí que nós vamos deixar a marca. Eu sei que a população cobra muito, e o sentimento de mudança, Venceslau, foi muito grande na cidade. O que é a verdade é que a cidade não conseguiu trabalhar um planejamento. E esse rodízio atrapalhou muito Itabona, e aí não houve continuidade. E muitos projetos bem-sucedidos, alguns mal-sucedidos. Mas se você não tiver esse pensamento de planejamento que nós fizemos, a gente não consegue chegar nas obras importantes. Porque infraestrutura é investimento, saneamento é investimento. Quer dizer, a gente precisa focar exatamente na ponta da periferia. Como nós estamos fazendo, sendo lá no bairro de Manoel Leão. Uma obra de R$ 2,5 milhões, com meio de fio, pavimentação. Está aqui o Pedro, que dirigiu a associação, o José Paulo Sivaldo também, que também fez esse planejado, da importância daquela obra, como também estamos fazendo, com parceria com o governo da Bahia, outras obras. E vai vir muita coisa aí. Só nessas obras todas, da habitação, as obras de infraestrutura, as obras de investimento do governo do Estado, do governo federal, vamos gerar aí quase 2 mil empregos Itabona nesse período daqui a 3, 4 meses. Uma obra do novo hospital. A obra já está aqui montando toda a estrutura. dentro de 40 dias começa aí contratar 300 funcionários, desemprego é muito grande, quer dizer, tudo isso é projeto. E a boa parceria com o governo que realizou o Rui e esse governo de Jerônimo, que tem feito um grande trabalho dando continuidade ao projeto de Wagner, de Rui e agora de Jerônimo. E o nosso, conseguimos organizar a casa para tocar essas grandes obras de infraestrutura, investimento em mobilidade urbana, os investimentos na saúde e voltando aqui para o investimento na área da educação. Eu sei que nós pegamos uma rede, e quem é da rede sabe, que eu estou dizendo, aqui em Itabona, 90% dos recursos que vêm do Fundeb, o antigo Fundeb, compromete com pagamento de salário. Hoje a realidade é essa, nunca se teve funcionário público, seja o contratado, o efetivo, seja empresa, em massa, hospital de base. Quando a prefeitura paga o salário, nós pagamos toda a gestão indireta. Para a cidade ter pontualidade, para o fornecedor receber, para o comércio receber, nós aqui nunca atrasamos um único dia salário do servidor. Ao contrário, nós antecipamos nesse período de dois anos e três meses salário do servidor. Nós fizemos na educação. É a primeira vez na história da educação, se isso aconteceu em outra oportunidade, da gente pagar antecipado as bonificações, os direitos que o professor e a rede tanto conquistou. A rede é uma rede que tem capacidade, que tem amadurecimento, que enxergar, e nós vamos discutir, debater, dialogar com a rede. Eu não vou tomar nenhuma decisão de forma isolada, porque a educação fica, o gestor passa e a instituição fica. A gente tem que pensar num fortalecimento da educação. Eu sei ver essas lá, o que é grande desafio. Fiquei a conversar com você, cheguei a conversar com os membros do diretório, conversando muito com o Ricardo, com o próprio Júnior e com o Rosivaldi. Tive a oportunidade de conversar com a nossa secretária dos desafios. Vocês vão pegar um momento melhor na educação, eu não tenho dúvida. Júnior pegou um momento difícil, avançou. A Adriana vai pegar também um momento agora, que vai avançar. Aqui tem diretores da infra, diretores da rede, que tem um esforço, tem tido um esforço muito grande para elevar. Nós pegamos aqui quase seis escolas, todas destruídas. Todas destruídas no investido na educação. Vocês conhecem a realidade. Não fizeram uma única escola de labuna nos últimos oito anos. Um centro educacional, um complexo educacional. Nós pegamos uma enchente que consumiu da administração municipal mais de 25 milhões. Nós fizemos uma reserva, Jair, para fazer os investimentos na infraestrutura. Nós fizemos uma reserva para fazer os investimentos na educação. A pandemia paralisou o mundo. E a atividade educacional foi intensa. Pegamos agora um momento difícil. O governo federal concedeu, conforme lei, a autorização para o reajuste. Poucas prefeituras no Brasil, poucas prefeituras no Brasil. Eu peguei a matéria do prefeito de Recife, o João Campos. Recife não pagou ainda o piso dos professores. Recife, que tem uma arrecadação gigante, como Salvador atrasou, teve que parcelar. Aqui nós organizamos e pagamos dentro do próprio mês o piso de 33,24 para toda a rede municipal. A mesma coisa eu quero aqui dizer que o governo é um governo que dialoga, que debate, que discute, que preside um sindicato. O SINP sabe disso, que sempre teve portas abertas no governo para dialogar, para discutir os agentes comunitários de saúde. Da mesma forma, está aqui Roberto, se lá, esta semana eu assinei, sancionei o projeto que a Câmara aprovou, que foi iniciativa nossa, reconhecendo uma situação que sempre estava no pituricalho quando chegava o recurso. Mas vamos mandar, Roberto, sim, eu falo aqui em alto e bom som, um projeto de lei garantindo os agentes comunitários de saúde e agentes que demiam o direito para não ficar nessa situação de segurança para todos, afinal, quando chega aquele aporte financeiro. Então, a gente precisa pensar nessa valorização. Mas pegamos a educação nessa triste realidade de falta de investimento. Aqui em Itabona, nós temos só 20 mil alunos dentro da sala de aula. É muito pouco para Itabona. Ilhéus tem quase 30 mil. Porto Seguro está com 29 mil alunos dentro da sala de aula. Itabona só tem 20 mil alunos dentro da sala de aula. A gente não consegue, Miral, sustentar a rede, porque nós recebemos per capita aluno. Quando você tem pouco aluno, você diminui o dinheiro de todos os programas. Seja na alimentação escolar, no transporte escolar, que a nossa rede é pequena, porque a nossa cidade está dentro da área urbana. Quer dizer, é muitos e muitos desafios, mas nós avançamos muito e precisamos avançar muito mais. Principalmente, Adriana, diretores, colaboradores, funcionários da educação, na infraestrutura das nossas escolas. Trabalhar agora os projetos, encaminhar as intervenções necessárias para a gente elevar a melhora, primeiro, da infraestrutura. Nós compramos mobiliário escolar, armários, equipamentos, transporte. Agora a infraestrutura, a gente precisa avançar. Nós conseguimos, junto com a FNDE, 17 milhões de reais. Tem muitos anos que Itabona não tinha conseguido. Nós conseguimos, através de emenda parlamentar, nós estamos já licitando a construção de duas escolas no modelo do FNDE. Uma de nove salas, outra de cinco salas e de duas creches. E aqui eu faço um apelo, secretário, secretários da integração, quando eu coloco educação, o social, as secretarias de gestão, para a gente trabalhar uma coisa fundamental na vida das pessoas, principalmente das mães. A gente oportunizar crédito de escola na nossa cidade. O Estado, eu quero agradecer o agradecimento da Linsa. Quero aqui agradecer ao governador, que já disponibilizou o Félix Mendonça para o município. E ali a ideia do governo é a gente de Adriana implantar uma creche modelo naquela região para atender todas aquelas comunidades. A Antônio Carlos Magalhães, do bairro da Mangabinha também, que é uma escola estadual e vai ser municipalizada. A ideia nossa é inaugurar e ali é qualificar para fazer uma creche ali na região da Mangabinha. E das duas escolas que nós conseguimos definir ideia, uma vai estar no Daniel Gomes, a outra vai estar na região de Ferradas, e uma creche no condomínio. Olha, aqui Tiago. Pois é. A outra vai estar no Vila Nádia, uma creche, e no condomínio de São José. Quer dizer, nós precisamos avançar. Esse ano está sendo um ano difícil, em função de mudança de governo, mas o governo está sinalizando aí um aumento da merenda escolar para a gente conseguir ter esse aporte para sustentar a educação de nosso município. Eu estou muito otimista esse ano. Muito. E eu gosto de desafios. Eu não gosto de encontrar nada. Eu gosto de desafios. Eu vivo isso aí constantemente. Minha esposa sabe que eu fico pensando 24 horas. Eu não gosto de nada fácil. Até que a minha vida sempre foi muito difícil, Adriana. Muito. Eu era da Associação de Bairro, eu na Juventude, em 90 morei em Brasília, eu vim trabalhar aqui na superintendência da LBA, e aí meu sonho era ser vereador. Fui com a mulher para Salvador, no ano 2000, e lá conseguimos fazer um bom trabalho na área privada. Lancei minha irmã vereadora em 2018, teve mais de 2 mil votos, né, Zé? Aí, em 2010, me elegi deputado, em 2014, fui reeleito, perdi em 2018, que eu estava no caminho errado, e as circunstâncias não ajudaram. Tive quase 42 mil votos, e foi legenda, e eu sabia que do barco estava ruim, mas consegui sustentar, e Deus me deu minha vida, me deu a saúde, virei prefeito da Bona, então, para mim, é um motivo de muita alegria ser respeito desta cidade. Com as boas parcerias que a gente tem feito, com as boas parcerias. A semana passada, eu falei duas vezes com o ministro da Integração Nacional, eu até botei o deputado José Arnalina, botei o deputado Paulo Magalhães, para você ver a credibilidade do governo, e hoje, o ministério acabou de comunicar, que publicou a portaria das casas, então, é assim que a gente trabalha, nessa boa parceria com o governo federal, com os ministros, com os deputados federais. Tenho relação muito boa com a Alice, tenho relação com os deputados do PT, com os deputados do PSB, e todo ano eu bato na porta, porque esse ano, para a gente, o prefeito, foi o momento mais difícil, porque a saúde, o custo dela é caro. Nós temos em Itabuna, hoje, dois grandes desafios. O hospital de base, que custa para a gente, seis milhões por mês, e nós estamos bancando aqui, e eu coloquei isso para a Roberta, coloquei para o governador, que nós estamos bancando a estrutura de 100 cidades, e a secretária sabe, vai dar esse depoimento, a procurar alternativa para ajudar, e portas abertas, porque em Elf, você tem um costa do cavalo, bancado pelo Estado, você tem uma terra infantil, bancado pelo Estado, tem a UPA, bancado pelo Estado, você vai em Alagoinhas, o Tampas Bião, é um hospital do Estado, você vai no oeste da Bahia, o HO, é um hospital do Estado, Paulinho, você tem um conselho de saúde, Sá, vai, você abra o da Chapada, você vai em Jiquel, o Prado Maladari do Estado, você vai em Conquisto, o de Barra do Estado, você vai em Teixeira, o hospital das costas da Bahia do Estado, você vai em Porto Seguro, o Zé Eduardo Magalhães do Estado, e aqui o Zé Eduardo Magalhães, é Itabuna, banca, não só para Itabuna, como para a CEM cidade, está sendo custoso para a gente, sabe por quê? Nós saímos do investimento de 15% na saúde, para quase 20% da saúde, e eu não consigo fechar conta, é só Itabuna, não, porque o ano passado, o ex-presidente da República, comenteu uma maldade no Brasil, represar-se emendas parlamentares, e tem município atrasando salários, de médico, de enfermeiros, e de profissionais da saúde, e aqui em Itabuna, nós não vamos deixar, que isso aconteça, agora precisamos avançar, para ampliar, porque não adianta a gente pensar, na condição de uma UPA, de uma creche, de um hospital, de uma escola, o problema não é construir, é o custeio da estrutura, desses equipamentos, mas, na confiança, na parceria, que nós temos conseguido, com o governo da Bahia, com o governo federal, com o programa Minha Casa Minha Vida, já até pedido para localizar, três terrenos aí, para a gente já começar, a trabalhar esses programas habitacionais, hoje pela manhã, eu estava cobrando de Lívia, e do planejamento, para a gente ver as obras, todas cadastradas, do governo federal, as obras da UPA, que paralisaram, desde 2015, em 2016, a obra, do centro de reabilitação, ali do estádio, do CAPS, da academia do Santo Antônio, de saúde, e da academia da região, do bairro da Califórnia, quer dizer, muitas obras inacabadas, então a gente tem que ter, esse cuidado, essa ação direta, para a gente aproveitar, esse momento, desse alinhamento, com o governo federal, desse alinhamento, com o governo estadual, e desse alinhamento, com todos vocês, para a gente, trabalhar, essa reeleição, mostrando, cada ação, cada benefício, que nós vamos chegar, à população, eu não tenho dúvida nenhuma, que nós vamos chegar, com obra de infraestrutura, investimento na saúde, investimento na educação, na iluminação, em políticas públicas, por toda a cidade, então agradeço a oportunidade, que está hoje aqui, quero dirigir aqui, aos professores, à rede, que vou autorizar, o reajuste, 14.95, de 14.95, para todos os professores, da rede, vamos sentar Adriana, eu preciso só sentar, para escalar um áfrica, a gente sabe que tem, que sentar um pouco, com vocês, mas isso está garantido, esse reajuste, poucos municípios, no Brasil, fez isso, mas aqui, eu estou assumindo, com vocês, esse compromisso, o reajuste, dos professores, que a gente precisa, de ter, o professor estimulado, o professor, que tenha, vontade, de fazer, o que ele faz, que é ensinar, um ensino de qualidade, uma qualidade, na estrutura, da nossa rede municipal, é fundamental, passar, pela valorização, ainda mais, dos nossos professores, que lutam diariamente, para poder manter, a nossa educação, uma educação, que nós desejamos, eu tenho certeza, dizer, dessa alegria, em, partilhar, com cada um de vocês, nesse momento, aqui hoje, agradecer aqui, a cooperativa, para o espaço, esse auditório, lindo, aqui o espaço, que engrandeceu, todos nós, Itabuna, tem grandes equipamentos, parabéns, aqui a cooperativa, quero aqui dizer, também o seguinte, nós temos, um grande desafio, está aqui em Lívia, estou vendo que longe, aqui, secretária de saúde, nós estamos trabalhando, para realizar, do mês de junho, para o início de julho, o maior mutirão, de saúde, da história, de Itabuna, em seguida, trabalhar, o mutirão, de cirurgia, seletiva, o doutor Jair, trabalhando, Lívia, com a colaboração, do doutor Eric, com toda a equipe, da secretaria, passa essa semana, feriado, já estudando um pouco, e debatendo esse mutirão, é o mutirão, é o mutirão, é o mutirão, reduzir, 80%, das consultas, e exames, postos de saúde, em seguida, vamos ter também, no segundo momento, as cirurgias, seletivas, o governo federal, investiu aí, 600 milhões, no Brasil, a Bahia recebeu, quase 20 milhões, a gente vai ter aqui, um pedaço, para realizar as cirurgias, no hospital de paz, vamos realizar, cirurgias também, afetamológicas, nos nossos, prestadores de serviço, diversas cirurgias, seletivas, para avançar, e diminuir, essa demanda, reprimida, na área da saúde, que a pandemia, deixou um gargalo, muito grande, em todos os setores, principalmente, na área da saúde, então, a responsabilidade, sua Adriana, é muito grande, mas você tem força de espírito, realmente, tem vontade de trabalhar, pedir que ela pudesse, caminhar, pelas escolas, para conhecer a realidade, conversar com a comunidade, dialogar com, com os moradores, com as associações de moradores, a gente debater a educação, porque a partir de agora, eu tenho certeza, que você, a venda que Júnior deixou, você vai viver agora, um outro momento, que você tem uma rede, pronta, uma rede capaz, de dar todo o apoio, necessário, como tem dado, nosso governo, a sua gestão, à frente, da Secretaria Municipal de Educação, gente, forte abraço a todos, Agradecemos as palavras, que eu abraço a todos.